Música Bom, programa na moral, de volta a Harley Davidson Eu quero aqui aproveitar e dedicar esse dia maravilhoso, dia das mães Domingo passado foi o dia das mães Então um beijo pra todas as mães Eu tava conversando com o Jassa Tem um monte de mulher agora pilotando o Harley Davidson, cara Tem sim Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer mais uma vez Você é um amigo nosso Tá com a gente desde o começo E nas festas pontuais da Santos Harley Davidson Você vai estar sempre com a gente Minha mãezinha que tá no céu também Desejei pra ela domingo passado um feliz dia das mães E desejamos também um feliz dia das mães Pra todas as mães que andam de Harley Que curte o mundo Harley E com o que você falou das mulheres andando de moto Cara, você sabe que tá aumentando Tem até mulher que nunca andou de moto na vida Nunca andou de triciclo, bicicleta, mobilete Scooter E quer andar de Harley, cara Assim, pra quem vende é fantástico Eu até brinco, eu falo Nesse momento que a mulher vem comprar uma moto A gente não encara só como um negócio A gente encara também como um negócio Pra te dar segurança e te dar prazer Se a gente percebe que a pessoa não vai andar com segurança Não vai ter firmeza pra andar A gente desestimula Vai andar na garupa do marido, tudo Porque é muito melhor ter a pessoa andando junto com a gente Do que ter um eventual problema Que eu nem gosto de falar disso Ricardo, eu percebi aqui, eu tive aqui, sei lá, faz 10 dias atrás Eu tô percebendo algumas motocas novas aqui O que é linha 2017? Na verdade, a gente tá cada vez mais diversificando o nosso estoque de motos A gente já trabalha muito forte com moto usada Então a gente tem, além das motos zero 2017 Que as motos touring receberam o motor 107, 114, Milwaukee 8 Nós também agora jogamos força nas motos usadas As coisas que a gente já vem fazendo desde o começo Mas a moto usada, ela é cada vez mais importante dentro do nosso negócio Então a gente tá cada vez investindo mais em ter motos seminovas Motos com baixa quilometragem, motos com garantia, com procedência Revisada, periciada Então a gente tem tudo isso nas nossas motos Inclusive o Claudio da Autêntica, que é nosso amigo Grande parceiro nosso É quem dá o certificado de autenticidade das nossas motos Aliás, o Claudio é um grande parceiro Se você quiser dar uma puçada na nossa página no YouTube Programa Deta na Moral Veja o que faz a Autêntica com laudos, perícias e vistorias Muito legal e é parceiro aqui Acaba virando um negócio entre amigos E entrevistei na semana passada o Elie E falamos, obviamente, do nosso cruzeiro Nosso que eu já tô me incluindo, né? De 25 a 28 de novembro Não, MSC Banda World's Rock, tava falando pra todo mundo Sol, cerveja, rock'n'roll, Harley Davidson Os amigos, tudo num cruzeiro só, né, cara? Em alto mar Mais uma vez, falando de um parceiro Você acabou de falar de outro agora Que é o Elie O Elie é um parceiro nosso No cruzeiro Ele que fez o intermédio entre o World's Rock Apesar da gente já ter tocado com o World's Rock algumas vezes Nossas festas Mas o Elie era o cara que viabiliza a banda pra gente E vou te falar um negócio que é bacana O primeiro lote já foi Foram 50 cabines Eu falei pra você que ia sair rápido, lembra? É, me surpreendeu, cara, assim Porque o pessoal falava muito Ah, mas nós não vamos rodar Nós não vamos rodar Nós vamos ficar prendendo o navio Poxa, mas é a chance de você levar a sua família Sua mulher Seu filho Deixar a moto descansando um pouco E curtir três dias direto Além da família, os amigos e o mundo ralha Porque nós temos uma festa exclusiva lá dentro E ainda vai ganhar um kit de presente, né? Exatamente Quando você fecha a compra com a Viva Paris Isso já envolve o kit Esse kit contém camiseta, pet, bandana Cordinha pra segurar o teu cartão da cabine Acesso à festa particular E a mochilinha E a mochilinha e acesso à festa particular, exatamente Ricardo, mais uma vez Sensacional tê-lo aqui no programa namoral Toca aqui Aguardem de 25 a 28, então O Cruzeiro E qual a programação? Qual o próximo evento aqui? Cara, o próximo evento nosso é passeio Inclusive a gente vai ter a programação do mês seguinte agora Que é junho Junho, meu aniversário Nós vamos ter um rolê de kart Cartódromo da Aldeia da Serra Pô, eu quero ir, velho Então você vai com a gente, é um domingo Dia 12, dia dos namorados A gente deve bolar alguma coisa também pra fazer aqui dentro E aí tem a programação agora que de cabeça eu não vou saber te falar Tá na página Mas tá, tá no Facebook, tá no Instagram Bom tê-lo aqui no Namoral Feliz Dia das Mães Beijo Beijo pra todas Feta da Harley, do Dia das Mães Um beijo mãe, te amo Beijo mãe, te amo Desejo a todas as mães um feliz Dia das Mães Repleto de paz, de harmonia Eu quero deixar um feliz Dia das Mães pra todas as mães aqui da Harley E um especial pra minha mãe Beijão, te amo Com muito carinho, com muito amor Nós desejamos a todas as mães Que continuem a ser essas guerreiras, mulheres fortes e sensíveis ao mesmo tempo Feliz Dia das Mães Beijo mãe Beijo mãe Mãe, quero te agradecer por tudo que você tem feito por mim Te amo muito Nós te amamos Tchau